Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês duas notícias Uma envolvendo o Tassi do Acordeon E a outra notícia envolvendo o Júnior Viana Mas antes de ouvir o assunto Eu gostaria de pedir pra você que tá chegando aqui Primeiramente seja bem-vindo Não esqueça de se inscrever no nosso canal Ativar o sininho de notificações E deixar o seu like para você se lembrar Toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Zé Malhada que é o compositor da música Meia Noite ou como algum de vocês conhece Como CTM WhatsApp Usou suas redes sociais Mais precisamente seu Instagram Para fazer um grande agradecimento A Tassi do Acordeon Porque todos os programas que ele está indo Está dando crédito da música Meia Noite E eu resolvi mostrar esses stories dele aqui Eu achei super interessante e resolvi compartilhar Vamos ver Bom dia galera, bom dia a todos Gente, tô passando aqui Pra falar sobre composições de compositores E músicos que gravam as músicas Com os compositores Eu tô muito feliz Com o meu parceiro Tassi do Acordeon Acho que se todo cantor De sucesso Fizesse o que o Neu Tassi fez comigo O compositor seria reconhecido Todos os programas que ele está indo Ele está falando no meu nome Hoje eu estava vendo muitas marcações aqui no Instagram Sendo de programa que ele foi Falando no meu nome Às vezes gente Compositores principalmente Tome muito cuidado Quando você for fechar contrato Com alguém Às vezes o cara te dá Uma merreca para uma música Mas não fala no teu nome Entendeu? É muito melhor você fazer uma parceria Que nem eu fiz com o Tassi E eu tenho visto até hoje Todos os programas que ele tem ido Falando sempre no nome do Zé Malhada Então isso é muito importante Melhor do que você pegar uma merrequinha De certos cantores aí Pois é rapaziada Muito bom Nós vimos aí Isso que o Zé Malhada está falando Porque muitas das vezes O compositor deixa o cantor famoso E quando o cantor vai em programas de televisão Em rede nacional Nunca dá os créditos E não é isso que o Tassi do Acordeão está fazendo Toda vez que ele vai nos programas de televisão Seja no Youtube Ou nos programas de rede nacional Está dando os créditos a Zé Malhada E isso é muito bom Sinal de que o Tassi do Acordeão Está dando o valor merecido aos compositores Já que ele também é um cara compositor E já teve na pele de vários outros compositores Que já passaram por tais situações E a outra notícia que eu resolvi mostrar para vocês É sobre o Júnior Viana Júnior Viana recentemente foi no programa lá da Record E resolveu falar sobre esse momento da pandemia Que ele está vivendo E sobre o momento que ele teve que se desfazer De alguns de seus bens para pagar seus funcionários Vamos ver esse vídeo No Nordeste Um fenômeno do forró Que já arrastou multidões para os shows Com a marca de 35 apresentações por mês Decidiu vender bens e até imóveis O objetivo Um só Manter o emprego dos 32 funcionários A gente viu também o sofrimento dos músicos Sem poder tocar Sem estar ganhando nada Então a gente resolveu abrir mão de alguns bens O cantor Júnior Viana tinha uma estrutura e tanto Faturava até 600 mil reais por mês Tinha dois ônibus Eu fiquei só com um Só a folha de pagamento do cantor É de 62 mil reais por mês Sem fazer shows Os números passaram a não bater A gente entrou em acordo com os músicos E a gente está conseguindo pagar até agora A metade do cachê Que eles receberam Pois é rapaziada Muito top Isso que Júnior Viana falou aí Gostei demais De ele ter tido essa atitude De desfazer alguns de seus bens Para pagar seus funcionários Já que esse momento de pandemia Que nós estamos vivendo Um momento muito difícil E assim Se todos os cantores Que tenham uma boa condição Fizessem isso que Júnior Viana fez Assim rapaziada Não iria ter tanta dificuldade No meio artístico Mas enfim O que foi que você achou De Zé Marhada O que você achou Dessa atitude de Júnior Viana Deixe aqui nos comentários Pois seu comentário Ele é muito importante Bom gente Muito obrigado Eu te espero no próximo Tamo junto